Alô, alô galera bonita da internet. Aqui é Ivan Firmino na jaula do tigre de bengala. Vou tirar uma de frente aqui rapidinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Ivan Firmino na jaula com cinco tigres. Cinco tigres de bengala. Eles estão dormindo e a gente está fotografando. É melhor eu sair da jaula antes que eles acordem, né? Fui, galera bonita da internet.